e como ganhar robux grátis apenas jogando roblox e aí maninhos e maninhas belezinha começando mais um vídeo do gd e galera neste vídeo aqui eu quero te ensinar a ganhar robux apenas jogando como assim de apenas jogando bom acompanha o vídeo do início ao fim e você vai entender e lembrando que a qualquer momento eu posso falar uma palavra secreta e quem me mandar essa palavra secreta lá no meu instagram vai ganhar 50 robux de graça beleza bom galera como é que vocês vão fazer para ganhar robux jogando bom para quem não conhece há muito tempo atrás começaram a aparecer alguns mapas chamados ob o que significa esse mapa bom normalmente significa que ele ele é um mapa de de parkour né ele é um mapa provavelmente de parkour ou speedrun e galera antigamente eles davam muitas recompensas ô meu Deus do céu eles davam muitas recompensas e quais eram essas recompensas bom muitas pessoas ganharam muitos robux galera você não tem ideia muitas pessoas já ganharam premiações muito grandes mesmo de robux apenas jogando eita meu Deus apenas jogando esses mapas considerados como hobbies então simplesmente galera o próprio roblox mesmo dava robux de graça para quem jogasse roblox né porque isso aí galera dava mais público para eles né então quanto mais pessoas jogassem era melhor para eita era melhor para eles então isso funcionava assim antigamente porque isso não funciona mais bom galera você que pensa isso funciona ainda tá bom alguns mapas aparecem de repente aqui dentro do blog e esses mapas dão robux de graça galera apenas você vai ter que apenas jogar tá bom você simplesmente vai jogar e depois de jogar um tempo você vai conseguir resgatar uma recompensa em robux né bom como é que eu faço para eita o meu como é que eu faço para jogar esses jogos e de bom galera para quem não é tão ligado aí no mundo do roblox vocês têm que ser mais ligados nos mapas considerados como hobbies porque a qualquer momento ele pode atualizar voltar e quando atualiza galera simplesmente eita meu Deus simplesmente ele pode se tornar um mapa e dá recompensas galera isso mesmo você pode achar que o gd o meu do céu você pode achar que o gd tá ficando maluco mas não galera eu não tô ficando maluco realmente isso acontece e eu mesmo já ganhei uma recompensa não foi tão grande foi de pouca quantidade mas 25 minutos para mim já foi muito né galera porque eu consegui comprar algumas roupinhas com cinco robux então isso já me fez feliz demais né galera porque você tem que comprar robux pagando em dólar é muito caro mesmo 400 é o total de 30 reais pode parecer pouco mas não é galera não é pouco pouco seria um real até 5 reais seria pouco mais 30 reais para pagar 400 robux é muita coisa galera realmente é muita coisa mesmo mas fazer o que né fazer o que bom tem outras formas também de ganhar robux jogando que são o que galera bom você vai simplesmente baixar alguns dois aplicativos para celular eita para celular que se chamam é ou mine blocks ou roclicker os dois são dois é dois aplicativos muito bons para você resgatar robux também tem a microsoft eita tem a microsoft e para quem não sabe é um site muito confiável galera é um site da microsoft e é um site especializado para ganhar para você ganhar robux ou gift card para você gastar com outros jogos também tem tem gift card de free fire de de tudo galera de tudo um pouco então você vai ter muitas oportunidades eita meu deus do céu então você vai ter muitas oportunidades para ganhar robux de graça tá bom oportunidade não vai faltar e aqui também galera lembrando que quando a gente bater seis mil inscritos nós vamos fazer um sorteio de quatrocentos robux aqui no canal então se você for novo já se inscreva aí para gente bater essa meta o mais rápido possível agora no momento que eu tô gravando a gente já tá com cinco mil quinhentos e vinte inscritos e eu tenho certeza que com sua ajuda nós vamos conseguir chegar lá né maninhos lembrando que a nossa meta é 10 mil inscritos e eu tenho certeza que a gente pode chegar lá um dia né eu tenho certeza que com sua ajuda nós vamos chegar lá e galera simplesmente é vocês têm que fazer o que na microsoft galera simplesmente você vai ter que fazer algumas missões que são muito divertidas por exemplo vou dar um exemplo de uma missão que tem lá no lá na microsoft real você vai ter que entrar no google maps e visitar alguns locais galera visitar alguns locais como assim para quem não sabe o que é google maps é um negócio galera de imagem onde você vai poder vai poder visitar diferentes locais do do mundo inteiro galera apenas com google maps né você vai lá e vai como vai como se você tivesse andando realmente pelas ruas galera mostra as imagens mostram os locais as lojas as pessoas só tampa a cara das pessoas não se não eles vão vou tomar um processo né galera mas é muito divertido mesmo então além de ganhar robux você ainda vai se divertir entendi além de robux você vai se divertir demais jogando esse jogo da microsoft charity vocês também vão adorar eu vou clicar porque simplesmente vocês apenas vão ter que ficar clicando na tela galera quanto mais você clicar na tela mais ponto você faz e depois com esses pontos você consegue trocar por robux de graça beleza então é muito legal é sensacional e você vai ganhar uma premiação muito grande por isso né galera então é isso né eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas do gd eu tenho eu tento dar as dicas mais fáceis para você galera para você também conseguir robux de graça porque eu sei como é não ter robux e por isso o gd da robux de graça aqui nos vídeos né eu tinha parado de dar 300 robux aqui nos comentários comentários mas eu vou voltar nesse vídeo tá bom então as pessoas que mais comentarem aí no nos comentários desse vídeo vão ganhar 300 robux de graça tá bom lembrando galera é de graça e de graça é a palavra que todo brasileiro mais gosta né então se você quer robux de graça você vai comentar bastante aí lembrando se você for novo no canal já se inscreva aí deixa o likezão nesse vídeo para a gente bater a meta de 40 likes e é isso né galera espero que você tenha gostado do vídeo um beijo um cheiro a não 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 pera 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 eu tinha esquecido de falar a palavra secreta para vocês e me mandar a palavra secreta lá no meu instagram vai ganhar 50 robux de graça e a palavra secreta de hoje é é deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu pensar foguete tava vendo isso aqui me lembrei do foguete a palavra secreta de hoje é foguete tá bom então se você me mandar lá no instagram você vai ganhar 50 robux de graça mas é isso galera fui e aí e aí e aí